Na noite em que te vi Meu coração, olhaste para mim, sorriste para mim Inesperadamente o amor começa assim Tu poderás não acreditar Mas este amor para sempre hei de lembrar Na noite em que te vi Foi tanta emoção Que guardei para sempre em meu coração Tu poderás não acreditar Mas este amor para sempre hei de lembrar Na noite em que te vi Foi tanta emoção Que guardei para sempre em meu coração 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 E aí